E aí galera, quem gostou deste mais um vídeo pessoal? Me deixa a minha cara trazer pra vocês aí galera Um vídeo às 3 horas da manhã E eu tô aqui passando como esse vídeo pra mostrar Que é 3 horas da manhã mesmo Pessoal, olha isso Tudo escuro pessoal Olha, olha o céu, tá chovendo Então pessoal, é muito difícil gravar 3 horas da manhã, então faz Deixa o like aqui que vai ajudar demais, beleza? Então é isso, bora pro vídeo E aí galera, quem gostou deste mais um vídeo pessoal Desta vez que eu estou trazido pra vocês galera Uma gameplay aqui às 3 horas da manhã Não sei como eu chamo né É, eu nunca joguei isso pela primeira vez E eu queria saber com vocês Se todas essas lendas aí são real Dizem pessoal que Os espíritos ruins Ficam vivos às 3 horas da manhã Por causa que Jesus Morreu às 3 horas da tarde Então é o contrário né E sempre o contrário Aqui já são 2h57 da manhã pessoal Mostrei ainda agora que são Já de noite ali mesmo Provando pra vocês Vamos criar um novo mundo aqui Normal, sobrevivência Eu vou só mudar o nome do mundo Não vou por seed Por causa que dizem Pra essas lendas aí que não pode por seed Então eu vou por Herobrine Leak E Entity 303 Pera, não coloquei Entity Pera, não deu Vou deixar assim mesmo Vamos criar aqui o mundo 12h57 Lindo Bora Bora andar Bora fazer um survival normal Que básico né Ali parece ter umas árvores A gente tem que ficar muito ligado Pessoal Vocês fiquem bem ligados Se você ver alguma coisa E vocês Gravam um vídeo Manda print lá no twitter Me segue lá no twitter também Pra vocês estarem enviando Imagens lá Bora ficar ligado também E achar a cruz do leak Vai que a gente acha uma cruz do leak E nem se depara Eu tô cagado aqui Pra eu achar a cruz do leak E ir de pé né Por causa que Achei de cabeça pra baixo né Não é todo dia que a gente quer achar não Então bora quebrar aqui essa árvore Bora fazer nossas ferramentas básicas aqui Tô muito ruim porque tá frio aqui Eu tô dentro da rede aqui Dentro da rede Literalmente né Deixa eu criar aqui minha picareta Vou ser bem rápido aqui Deixa eu quebrar aqui Minha craft table Já é duas e cinquenta e oito Bora esperar ali Dá três horas Bora pegar bastante pedra Nossa pedra já tá aqui em cima né Pegar bastante pedra Que vai ajudar Pegar dezesseis pedras Porque aqui é pra fazer Fornalha E As ferramentas todas Então bora pegar aqui Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Eu acho que na edição Vou aumentar a minha voz Por causa que É Eu tô falando muito baixo aqui Eu vou pegar um pouco mais de pedra É Bora voltar lá agora Que a gente já tem pedra aqui Beleza Agora eu vou pegar aqui Sobe lá Bora colocar Já são duas e cinquenta e nove Nossa Já vai virar Já vai virar pessoal Tá Bora pegar aqui Fazer uma espada Uma picareta Um machado Bora organizar o nosso evitário lá Beleza Aqui Aqui Beleza Deixa eu jogar essa Essa picareta aqui fora Picareta bosta aqui Tá Bora Bora andar Bora andar É Bora ver se a gente Acontece alguma coisa Diferente Agora eu tô aqui pra provar Porque muitos youtubers Fizeram E sempre zoaram Porque caí aqui Os raios Eu nunca acreditei Então eu tô aqui Pra provar isso Não tem ninguém aqui Minha internet tá ligada Mas não tem ninguém Né Então Bora ver se acontece Alguma coisa estranha Aí né Então bora Andar aqui Bora ver se a gente Acha alguma coisa Bora ir em busca de mistérios Nossa Jurar que aqui já era uma cruz Tá ligado Só faltava aqui ter Bloco Nossa Eu ia ficar muito cagado Fera Não Não é uma cruz Já é charata Não é uma cruz Já é charata Tá ligado Tô mal com medo Aqui três horas da manhã Cês não tem noção De ele que tem medo Já passei três noites Nossa Lagou WTF Véi WTF Véi Cês viram o que aconteceu Nossa Deu três horas E lagou Crashou o Minecraft E voltou pra ter iniciado o jogo Não vou entrar aqui de novo Cê louco Só desci não Bora entrar aqui Pessoal Cês fica de olho em tudo Ali tem mais árvore Fica de olho ali Porque cê é louco Nossa Nossa Tô vendo alguma coisa ali Mano Aquelas árvores Tão me dando medo Caraca Pessoal Cê fica de olho aí Pessoal Por favor Meio Caraca Véi Eu vi alguma coisa aqui Tô gostando não Eita Kuzum Nossa Escada perfeita Herobrine Nossa Jungle Que isso Jungle É cagadinho Nem coloquei seed Nossa Cruz do link Não tá completa Graças a Deus Se tivesse Eu ia encontrar De cabeça pra baixo Pouco sorte Tá Bora procurar Aqui mais coisas Nossa Eu vi aquilo ali Eu diria que era Que era Herobrine Caramba Deixa eu ver Que horas são Três e dois Da manhã Nossa Véi Cavalo Spawnou do nada Esses spawn aí Do nada Aleatório É mó estranho Nossa Que cruz Zoada Ô louco Que medo Que medo Deixa eu pegar Essas abobras Aqui Esses Negócios Aqui Fé aqui Meu machado Bora comer Aqui que eu tô Eu tô morrendo Aqui de fome Eu não vou Dane-se Esses porquinhos Eu só quero saber Meio Eu tô Mó com medo Jogar três horas da manhã Dá mó medo Eu hein Parece que o bicho Tá aqui do teu lado Assim Ô louco Meu Caraca Tá Bora andar aqui Bora ver se a gente Sei lá Não A gente tem Tem melancia A gente não consegue Tomar o cavalo É Não O cavalo não gosta de mim Bora pra ali Ver se tem alguma coisa Minha voz falhou Aqui Estranho Sai carapunão O bicho aqui Que gravizou aqui Na hora do vídeo Bora Para ali Nossa Dá mó medo Você é louco Ué O que é aquilo What the fuck Olha isso Deixa eu ver Três e três Olha isso Uma árvore voando Bloco voando What the fuck Nem quebrei dessa árvore Mais cavalo Caraca Que bizarro Nossa Dá mó medo Tá Bora andar mais Bora ver se a gente Explora aqui Comer mais Desse melancia Caraca Bora ver aqui Nossa Bora andar Bora andar Não vou cortar esse vídeo Não Se é louco Deixa eu ver aqui A gravação Bora Bora andar aqui Mais Gente Eu tô percebendo Não tem nada É Estranho aqui Assim De nada Me bater Essas coisas Mas eu percebi Tipo Que tem umas coisas estranhas Tipo Árvore voando É bloco voando É coisa estranha Pessoal Então é isso aí galera Eu tô gravando Três horas da manhã É a pedido de alguns inscritos aí Então É isso pessoal Se você gostou Deixe seu like Não achei nada estranho Desculpa Eu não Dei eu pra zoar Mas Eu não quis iria zoar Mas eu só queria saber a verdade Então é isso gente Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Se você não for inscrito É Por favor mesmo Deixe seu like Porque foi muito difícil Programar aqui Pra gravar esse horário Então é isso pessoal Um beijo e abraço E Fui